Este vídeo vai ser um pouco controverso, mas a minha intenção aqui não é criticar a performance das mulheres no mundo corporativo ou como as mulheres constroem riqueza, ou como elas conseguiram riqueza. A intenção aqui é justamente trazer um pouco de atenção para este assunto, para que as mulheres que buscam aí se posicionar de forma melhor no mundo corporativo, para que elas levem isso em consideração. Eu estava aqui observando a lista dos bilionários na Forbes e nós vemos que temos muitos homens aqui e algumas poucas mulheres. Vamos ver 50 posições. Temos aqui no topo Elon Musk, grande empresário aí, Tesla, SpaceX, Larry Ellison aqui da Oracle e Jeff Bezos da Amazon e Mark Zuckerberg com Facebook e Bernard Arnault e a família aqui, Louis Vuitton. E temos vários outros aí, ok? Temos o Warren Buffski, gente muito conhecida, criou Berkshire Hathaway, Larry Page, Google, Sergey Brin aqui, Google também, e Armancio Ortega-Sara e Steve Ballmer, Microsoft. E por aí vai, ok? Então aqui no top 10 já temos apenas homens. Vamos descer mais um pouco aqui. Jansen Huan, Semiconductors, NVIDIA, Michael Dell aqui com a Dell Technologies, a Mukesh Ambani, diversificados. Bill Gates aqui caiu bastante, mas continua aqui super bilionário mesmo após o divórcio, ok? Já fica aí um sinal com a Microsoft. Temos Michael Bloomberg e a lista vai. Vamos ver onde é que tem uma mulher aqui, ó. Alice Walton, 90 bilhões aqui de dólares, Walmart. Ok? Interessante. Ela é bilionária, mas de onde veio o dinheiro dela? Então, vemos aqui, Alice Walton. Alice Walton é a única filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Então, ela não criou o Walmart, ela apenas recebeu aí a herança, ok? Vamos continuar aqui, descendo nossa lista, Cars Slim e por aí vai. Próxima mulher aqui, ó. Françoise Bettencourt, Myers & Family, aqui a família toda. De onde é que ela conseguiu esse dinheiro? Por que ela é tão rica? Então, aqui nós observamos que Françoise Bettencourt, Myers & Family aqui, ela conseguiu esse dinheiro aqui sendo neta do fundador da L'Oreal. Então, um homem fundou. Aqui Alice Walton, mesma coisa. Um homem fundou Walmart. Vamos descer mais um pouco aqui. Julia Koch e Family aqui, a posição número 22. Vamos ver Julia Koch, como é que ela conseguiu esse dinheiro aí, ó. Julia Koch e seus três filhos receberam de herança aí, ó. 42% na Koch Incorporated aqui, antigamente Koch Industries, do marido dela, David Koch, que morreu em 2019, aos 79 anos de idade, ok? Então, ela recebeu a herança aí. Então, aqui, nenhuma delas construiu a herança, ok? Vamos avançar mais aqui. 23%, homem 24%, Charles Koch Family, Chang Pan, Sal, e por aí vai, ó. Mais homens. Vamos descer até ter mais mulher aqui, ok? Mais homens. Aqui temos Jacqueline Mars. Vamos ver Jacqueline Mars aqui. Ok? 47 milhões de dólares aqui. Vamos ver de onde veio o dinheiro dela. Jacqueline Mars, ela possui aqui um terço aqui da Mars, one third of Mars. A empresa aí de doces, balas, comidas e pet care, cuidados dos animais também, que foi fundada por seu avô, Grandfather. Mais um homem aqui que fundou a empresa, ok? Lembrando que o propósito deste vídeo não é colocar aí, de alguma maneira, um pensamento negativo em como que as mulheres conseguiram dinheiro, mas a gente vê que, normalmente, elas não criam negócios que vão trazer o status de riqueza delas. Vem de um avô, vem de um pai, vem de um marido, pelo que nós estamos observando aqui. E isso é muito importante, que as mulheres entendam isso, para que elas consigam se posicionar aí, também criando produtos e serviços, né? A gente vê aí as Kardashians, por exemplo, que conseguiram criar aí o dinheiro, a mesma Taylor Swift, que vem do entretenimento, mas não vem de um produto aí sustentável. E muitas vezes as mulheres estão criando produtos, como as Kardashians, por exemplo, que estão tomando o dinheiro de outras mulheres, né? Vamos descer mais aqui, ó. John Mars, 32, 34, por aí vai a 34, aqui mais homens, Steven Schwarzman, Giovanni Ferreiro, Ken Griffin, Ellen Wertheimer, 39, vamos descer aqui, vamos ver onde tem mais mulher aqui, ó. Aqui na posição 41, Savitri, Gindal e Família, vamos ver aqui, Savitri, Gindal, 40 bilhões de dólares aqui, Gindal Group, aqui no segmento de aço, energia, cimento, infraestrutura. Que é comandada por Savitri, Gindal, viúva do fundador, Om Prakash, Gindal. Então aqui também, mais um exemplo aí, de uma mulher que recebeu a herança do marido. Por aí vai, vamos ver, tem mais mulher por aqui no finzinho, até o top 50 aqui, ó. Mackenzie, Scott Mackenzie, posição 50, ok? Por que que ela tem dinheiro? Scott Mackenzie, Jeff Bezos, dispensa aí apresentações. Mackenzie é a filantropista, autora, ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Então ela conseguiu aí o dinheiro, ó, ela recebeu muito dinheiro aí com o divórcio dela, então ela também não construiu a riqueza, ela recebeu a riqueza, ok? Então aí até a posição 50, a gente vê aí as mulheres que estão nessa lista, como é que elas conseguiram esse dinheiro. Então novamente aí, o propósito deste vídeo, para as mulheres que estão assistindo, é para pensarem sempre aí em suas carreiras, em formas sustentáveis. Todo mundo sabe que uma das maiores formas aí de você ganhar dinheiro na vida é com um bom casamento, né? Tem mais uma aqui, vamos ver aqui, eu não analisei essa, mas vamos ver aqui, só para entender aí um pouquinho mais de onde é que vem esse dinheiro dela, Miriam Adelson e família aqui. Miriam Adelson é a viúva de Sheldon Adelson, né? Então a gente vê aí, né? Essas mulheres vão ganhando, recebendo esses dinheiros. Elas não criam a fortuna através delas mesmas, do trabalho e do crescimento empresarial. Então é importante para que as mulheres vejam isso, para que elas procurem ter um posicionamento melhor no mercado corporativo, no mercado financeiro, porque muitas vezes tem muita reclamação, né? Energia negativa em relação aos homens, só que os homens estão criando. E não é porque os homens estão criando, não quer dizer que as mulheres não possam criar também, entrando mais em tecnologia e entrando aí em negócios que realmente tenham aí um grande potencial de crescimento e que não esteja simplesmente criando aí negócios que tomem dinheiro de outras mulheres com produtos de beleza ou influencer ou entretenimento. Espero que este vídeo aí tenha um impacto positivo para quem estiver assistindo, mulheres principalmente. Eu sou super a favor da educação e do crescimento para as mulheres. Então, esse é o meu propósito. Mesmo aqui no meu canal, eu falo muito sobre investimentos e 99% aí de quem está inscrito no meu canal e assiste os meus vídeos sobre investimento aí, 99% é homem. Eu espero que este vídeo aí traga um impacto positivo para quem estiver assistindo, as mulheres principalmente. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.